É, infelizmente eu vendi meu inventário de CT inteiro Ah, mas obviamente foi por um bom motivo, tecnicamente eu não vendi Eu só deixei ele no mercado guardado, porque eu já enjoei de jogar com aquele inventário Ele é um inventário que é legalzinho pra você começar a jogar, mas depois ele enjoou fácil E também eu tô querendo trocar de faca, tô querendo jogar com outras skins E eu sou um cara que gosta de ter inventário combinando Como por exemplo, vocês estão vendo que é um inventário pro lado do roxo Tá tudo, puxando pro lado do roxo, basicamente né, pro lado roxo Com tons assim fortes, do escuro, tento o máximo do roxo possível Muitas coisas no standoff não é possível Uma dica que eu já vou falar sobre os próximos itens do nosso inventário É que nem tudo dá pra gente colocar na cor que a gente quer Por exemplo, o inventário de CT tava dourado Essa aqui já não tava dourada, entendeu? Se você olhar essa aqui, essa aqui ela já tava branca só com adesivo dourado e leves detalhes Porque é muito fácil no standoff 2 você pegar skin e faltar corno naquela temática Então eu tô com a calculadora aqui do lado Hoje a gente vai calcular o quanto que vai dar um inventário pra gente brincar de CT Aqui a gente vai começar que eu vou manter a minha mesma faca Tô gostando bastante de jogar com ela Ela tá numa média de 4 mil de gold Se você tentar fazer por um pedido aí, entendeu? A gente sempre bota uma média pra você de quanto que dá Lembrando que você tem como arredondar um pouco pra mais, um pouco pra menos E também a gente foca nas armas principais De faca a gente tá aquela lá de luva branca A gente tem a perfeitola, vai ficar muito bonita com ela Que é o quê? É a nossa querida e amada Autum Exatamente, a Autum tá numa média aí de 2.800 de gold Nossa senhora Tá doendo no bolso essa aí 2.800 de gold A cara é muito bonita, é um pouco mais antiga Então ela não é aquela que se fala assim, feia, entendeu? Ela realmente é bonitinha A gente vai de CT do quê? USP é bem limitado A gente só tem realmente branca de opção aqui Que é mais puxado pro branco É a Fiends, o resto aí dá pra perceber que é bastante puxado pro azul E tal, dizendo bem honesto pra vocês Não sou o cara mais fã de Fiends do mundo E eu não sei se eu pego uma Stash Trek Eu não acho que eu vou pegar uma não Stash Trek Somente Porque normalmente com o tempo eu vou trocando de gold Vou trocando de skins e tal E porque eu não sou muito fã dessa Fiends não Eu honestamente preferia manter outra mais dentro de jogo Vai combinar muito com o Kid, vai ficar legal Ela é cheia de peixinho aqui A Pisces, não é a Fiends, desculpa, confundi É a Pisces, então se vocês quiserem, se vocês gostarem Você pode pegar essa aqui Lembrando que você pode customizar o que você quer Eu sou um pouquinho mais chato Eu gosto de ter customizado Puxado bastante pra aquele lado Branca, a gente não tem uma que é 100% branca Nenhuma Porém tem algumas que são assim com os detalhes Puxado pro branco E uma que eu já usava bastante há muito tempo É a Stash Trek É a nossa querida e amada FS Ela tá por uma média de quanto aí? 9 de gold Samando com a USP ali Que era quanto? Que foi a USP aqui? Eu nem tinha arredondado Nem voltado pro preço da USP junto É 3 com... Cadê aqui? 3 com 9 Vamos arredondar mais um bom Tá aí... Nem devia colocar esse Mas vamos botar mais um 12 Porque de grão em grão No finalzinho A galinha tá obesa A gente vai aqui de confete de CT A gente tem aqui Hum... Como assim? E tem uma braba, viu? Ela se encaixa tanto no branco Quanto no vermelho Talvez até pro futuro Se a gente quiser trocar A gente não precisa mudar Ela tá 75 A gente vai equipar aqui Mais 75 de gold Por quê? Porque ela é mais branca Vai ter aquela parte de cima vermelha Eu botei adesivos vermelhos nela Então ela vai combinar mais Até pro inventário vermelho Do que pro inventário branco Porém, você tá vendo Ali do lado da Luvica Faca O kitzinho? Já fica aquele kitzinho legal Entendeu? Já fica aquele kitzinho legal 12 branca pra CT A gente tem a Norton Porém, eu sou o cara Que usa múltipla 12 Pra quem sabe Eu uso essa 12 aqui Que é a Necromancer Eu só vou botar ela Tanto pra CT quanto pra TR Por quê? Porque ela vai combinar Vai ficar legal E eu me recuso A jogar com essa 12 aqui Por quê? Porque dentro de jogo Ela é muito feia Na minha opinião E a outra que a gente Podia botar que é parecida Que seria essa aqui Porém, eu também Não acho ela tão legal Dentro de jogo Quanto a Necromancer E sendo bem honesto pra vocês 12 tá muito ruim Jogar ultimamente Tá sendo bem melhor Você jogar com outras skins Do que a 12 Então essa aqui Eu só tô aqui Por causa do stat track Eu vou manter ela Que eu tô com 1.400 kill E eu quero pegar Tipo, muita kill Pra quando eu matar Um cara Falar Nossa Esse cara é brabo Da 12, entendeu? Pra quando eles veem O de 12 lá dentro do jogo Eles já terem Três tipos De ataque Diferente Somente de ver A minha 12 E outra coisa que a gente Vai pegar De CT é MP7 MP7 Exatamente Já tenho esquecido Qual que era E o que a gente tem De MP7 Que a gente pode puxar Pro lado Do branco Essa aqui puxa muito Pro dourado Pro laranja Pro azul Não tem uma Que você puxa 100% Pro lado Do branco Porém Aquela minha luva Ela tem detalhes Aqui Se você olhar A luva Que eu tô usando Em cima dela Ela tem detalhes Meio laranja E detalhes Meio laranja Qual que tem aqui Off-road Off-road Eu não tenho nenhuma Vai combinar Custa só 3 de gold Ela vai ficar legal Dentro do jogo Lembrando que Infelizmente Stand-off 2 Não tem Todas as skins Com todas as cores Que você quiser Tem umas aqui Mas puxam muito Pro azul Muito pro vermelho Muito pro colorido Entendeu Então acho que Eu vou pegar Off-road Que tá aí Quase uns 4 de gold Mais ou menos Tem essa aqui Que tá baratinha Quase no preço pedido A gente bota Essa aqui Que é quase 4 de gold Pra arredondar E pra não dizer Que a gente não tá Colocando o preço Vamos botar lá Mais 4 de gold Pois afinal No final ali Ela vai fazer Toda a diferença A gente vai botar Aqui ó P nojenta Branca Faz tempo que eu não uso P noventa Então eu nem vou botar P noventa Você pega uma vez A cada mil anos E de CT É fal De TR Não De TR é fal De CT É famas Famas puxado Pro branco Também Que vai nos ajudar E difícil A famas não tem Nenhuma Daora Branca Você fala assim Pô Daora Porém pra combinar Com a faca Com a faca Tem detalhes dourados Eu acho que eu vou pegar Uma famas Fur Na moralzinha Mesmo Vou lançar Essa famas Aqui Ela não é branca Mas ela é aquela Que você fala assim Pô Top Entendeu Top Tá 250 de gold Tem uns detalhes Que vai combinar Essa aqui Então dentro de jogo Botando com a faca Ali vai combinar Não é o certo Porém você sabe Que o branco Tem essa aqui Mas são muito puxados Já pro azul São muito poucos Detalhe branco Então assim É preta Amarela Azul Laranja Verde Não tem uma dourada E famas Tá muito bom De usar Famas MP7 Talmeta Muito bom Talmeta Muito god Branca Que eu já tenho Aquela opção Braba Bolada A gente dá pra usar Várias cores Mas o que é realmente Branca Apesar de ter Bastante verde A predominância É branca É a nossa querida Amada Lizard Vocês podem ver Que tem bem baratinho Sem ser Stash Trek Não vou comprar Stash Trek Porque eu troco Muito de inventário Então Eu basicamente Só jogaria Gold No lixo E ela vai ficar Muito legal Com essa luva Eu já usei Vai ficar perfeito Se vocês quiserem Acompanhar O que vocês fazem Cola na nossa live Que acontece Todo dia 4 horas da tarde Aqui no youtube Que vocês não vão perder Nada Do que está acontecendo Aqui E cara De biquinho Eu tenho uma coisa Que eu já tinha Craftado antes Verdade Essa aqui É muito bonita Apesar dela não ser branca Ela vai combinar Legal e biquinho É bem limitada Dentro do standoff Você pode ver Que a gente tem 1, 2, 3, 4 skins Diferentes Não tem muita skin Porque ela é uma arma nova Dentro do jogo Então ela é bem limitada De CT a gente tem Mirinha M16 E cara O que a gente chega Mais próximo Do branco aqui A de 4 anos Mas a de 4 anos Puxa mais para o dourado E prata A nossa luva também É mais branca Prata Branca A gente está usando O NTA Uma temática Para ela Mas não é 100% Branca Essa aqui Puxa mais para o azul E mirinha Também é uma boa Eu gosto bastante De usar mirinha Está aqui Puxa para o vermelho Para o bege Eu vou usar De 4 anos Também porque Eu uso pouco Eu vejo pouco Dela dentro do jogo Tem bastante gente Que tem Mas os caras Usam pouco Porque ela não é tão legal Quanto você usar Até a facete É bem colorida Tem outras No mesmo preço Dela aqui A Iron Will É muito bonita A Widgets Um pouquinho mais É muito bonita Também Então os caras Usam muito Essa aqui A WP Eu quase não estou jogando Porém Tem uma que a gente tem aqui Que apesar dela ser Puxada mais para o azul Ela que mais tem branco Que a gente tem aqui É a WP Winter Sport A minha está com adesivo azul Eu uso ela sempre No inventário branco Ela fica legal Eu uso sempre no azul Também Fica legal Deixa eu botar aquela ali A gente estava Quanto? Aquela mirinha ali mesmo Que eu esqueci de botar Na nossa conta aqui Bota mais R$200 R$200 Mute R$200 Mute Fechou Com essa aqui Que essa aqui é cara Essa aqui vai doer Essa aqui R$300 Vou botar R$300 Aqui para a gente Dar aquela arredondadinha Para mais Uma arredondadinha Para menos Equipa de CT Vai ficar algumas coisas Faltando Mas eu não uso Por exemplo P90 P350 Eu estou usando essa aqui Que é muito legal É muito bonita Eu gosto bastante Estou upando o Stash Track Dela Então algumas skins aqui Realmente vão ficar equipadas Para os dois lados A gente bota mais R$700 Que é dessa P350 Entendeu? A fama infelizmente Não tinha muito O que nós fazer E dentro de jogo Isso aqui vai ficar muito lindo Eu vou dar para vocês Só um spoiler De como que vai ficar Caso você queira ver Como é que ficou O que você precisa fazer Coloque no nosso canal do YouTube Todo dia 4 horas da tarde A gente fazemos lives Lembrando que a gente sorteia 100 de gold Todos os dias Mais um passe por semana E durante todo o mês de janeiro Terão 100 de gold grátis Todos os dias Aqui no nosso canal do YouTube Eu vou ver como que ficou Só aquela amostrinha grátis Não é nada demais É uma amostra grátis Quer conferir? Lembre-se Cole aqui no nosso canal do YouTube A USP já pegou Na cara de pau Vamos pegar a M4 Aqui e toma A faquinha aqui é o que vocês querem A gente sabe que fica bonito Os detalhes da faca É da cor Dos detalhes da luva Vai ficar bem legal Puxando M4 Vai ficar bem legal É mais puxado pro branco Apesar que a predominância É mais perto do peito É o verde O foco realmente é o branco Se nós colar um adesivo branco Ali Esconde um pouco Então ajuda mais nesse foco Da questão do branco E com a USP Eu falei pra vocês Tudo isso aqui é muito bonito Principalmente quando a gente puxa a M4 E a USP Vai parecer até que é o mesmo kit Dos dois Entendeu? Essa aqui tem o peixinho Essa aqui tem esse bichão Que é a lagartixa da água Dessa cobrona aqui do avatar Muito louca Vai combinar muito E a luva Quando puxa a luva Com a faca perfeitola Ficou muito bonito Eu particularmente gostei bastante Você pode deixar a sua nota Aqui embaixo nos comentários Lembrando também Deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sino de notificação Vídeos novos todos os dias 10 horas da manhã 8 horas da manhã Meio dia e 2 horas Livezinha todo dia 4 horas da tarde Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau